Olha, nós estamos aqui na Praça Renato Pessoa de Aguiar, onde sempre é realizado o drive-thru, hoje especificamente Estamos justamente aqui na parte que compreende a D2, a segunda dose Mas nós viemos justamente conversar com a coordenadora de imunização, a Bárbara Luili Que irá relatar pra gente porque, através do governo, entra em ação a questão do H1N1 Da H1N1, onde todas as pessoas poderão ser vacinadas Pedi até a Bárbara pra vir até aqui, Bárbara, só para que a gente possa conversar com o pessoal aqui Toda a equipe de plantão aqui pra poder atender, né? Mas que, na verdade, a gente nota que o movimento tá bem tranquilo, né? Bom dia, eu acho que nós aqui novamente, para levarmos a informação na questão de Bom, vamos falar especificamente hoje sobre H1N1, né Bárbara? Bom dia Bom dia, Chico, né? Anteriormente, na última matéria que nós fizemos, falamos da H1N1 Enquanto a cobertura estava muito baixa, né? Não só em Pacajus, mas em todos os municípios, estado e país E isso levou, né? Ao Ministério a autorizar a liberação da H1N1 para toda a população, né? Esse fato não ocorreria, né? Em anos anteriores, porque geralmente a população, ela tinha essa busca bem ativa, né? Dessa vacina, porém esse ano o interesse das pessoas realmente maior é na vacinação do Covid E por essa razão a procura foi tão baixa, né? A gente estava chegando à final da campanha da influência E aí, para a gente não perder as vacinas que estão vindo, o Ministério resolveu liberar para toda a população Para quem quiser vacinar, né? Liberado para todo mundo É só ir ao posto, levar o cartão do SUS, qual é o procedimento? Exatamente, Chico Geralmente não tem a burocracia, né? Que a vacina do Covid tem Que precisa se cadastrar, que precisa se agendar Na verdade, você pode procurar a unidade básica de saúde mais próxima da sua casa Levando o documento, né? O CPF ou o cartão do SUS E proceder com a sua vacinação A vacina está disponível em todas as unidades básicas de saúde aqui de Pacajus É importante frisar que a questão, às vezes, da burocracia, né? Que a pessoa enfrenta na questão do Covid, inclusive até o balcão O cidadão ainda continua fazendo essa questão do agendamento, né? Continua, né? E vai continuar provavelmente até o final da campanha do Covid, né? Esse cadastramento é importante, né? Para a gente conhecer a nova população, né? Conforme as idades que estão sendo abertas E também para poder ter maior transparência no sistema de informação De que essas vacinas estão sendo aplicadas E está chegando no público e deve chegar Bárbara, hoje só a D2 está sendo, digamos, aplicada hoje, né? Como é que está a Pacajus sobre a questão vacina, Covid? Chico, a gente recebeu vacina, né? Na última semana, mas nós abrimos o agendamento E logo também foi esgotado, né? Em torno de três horas Nós tivemos todos os agendamentos esgotados mesmo Mas a gente precisa de vacina para vacinar, né? Hoje mesmo nós iremos receber uma nova remessa E daqui para mais tarde a gente já vai estar abrindo o agendamento novamente Para a primeira dose? Para a primeira dose Hoje, realmente, agora pela manhã, a gente está só com a segunda dose Porque nós não temos a primeira dose Mas hoje mesmo iremos receber e já está a caminho, na verdade Bárbara, primeira e segunda dose É uma vacina só ou tem alguma diferença? Continua Você deve ter, né? A recomendação de receber o mesmo laboratório Mas, Chico, foi importante você ter falado nisso Porque teve uma recomendação nova Em relação a laboratórios diferentes, né? Antigamente a gente dizia que em hipótese nenhuma A gente poderia dar laboratórios diferentes, né? Mas um caso aconteceu específico com as gestantes Que anteriormente teve a AstraZeneca liberado Elas tomaram a AstraZeneca E na segunda dose, né? Depois que foi proibido Elas ficaram meio que sem tomar O Estado liberou uma dose da Pfizer Para completar o esquema dessas gestantes Que tomaram primeiramente a AstraZeneca E deu o que deu? E são laboratórios diferentes, né? E aí foi autorizado, né? Então, se a gestante, né? Ela tomou a AstraZeneca na primeira dose Ela vai tomar agora a Pfizer na segunda dose Ou se a pessoa tomou a AstraZeneca E depois engravidou Ela vai completar o esquema com a Pfizer Nosso país tem umas coisas assim Que às vezes ninguém compreende Assim, a vacina Janssen, né? Ela é apenas uma dose Apenas uma dose É rápida É eficaz Tem uma área de cobertura Da questão da imunidade Bem mais eficaz, né, Bárbara? Por que não colocar só a chance? Não entendo É, realmente As produções dessas vacinas Elas têm estudos diferentes Elas têm formas diferentes A formulação dela é diferente Então, cada um realmente Ela existe uma eficácia Eu acho que o que importa mesmo, Chico É a gente estar imunizando essas pessoas Independente do laboratório Mas, claro, que a gente espera Que futuramente essa vacina seja dose única Porque vai facilitar, né, a aplicação E vai facilitar também para o paciente, né Que vai ter uma resposta única E não vai precisar se preocupar Em perder ou não a segunda dose Se você ainda não se vacinou da H1N1 Pode ir no Porto de Saúde Mais próximo da sua residência Levar o cartão do SUS ou CPF Como bem falou a doutora Bárbara E com certeza, né Se vacinar o quanto antes Para que você possa também Ter mais esse auxílio na questão de saúde E com certeza a procura vai ser muito grande, né Em relação a H1N1 Lembrando que vai vir uma quantidade exata Para essa campanha Então, para você conseguir se imunizar Você tem que procurar logo Porque esse estoque também vai acabar Então pode ser que a gente não consiga imunizar Toda a população de Pacajus Então aproveite essa oportunidade Aproveite que foi aberto Para a população de um modo geral E realiza a sua imunização Obrigado, Bárbara Eu que agradeço, Chico Parabenizado a doutora Bárbara Pessoal que está aqui de prontidão trabalhando Sempre é muito bom Enaltecer o trabalho dos profissionais Da saúde Porque acima de tudo São pessoas que estão No dia a dia Na batalha Aqui é o drive Tanto da primeira dose Como da segunda dose Mas que o trabalho é esse Teve vacina A recomendação por parte do prefeito Bruno Figueiredo É que vacine Vacine Para que a gente possa Decrescer ainda mais A questão da Covid Aqui no nosso município Com imagens de Adnei Oliveira Chico Neto Para o programa Ponto a Ponto na TV